Estamos ao minuto 16 de Março, Portugal ataca com tudo, vai arrematar, entrada a pé juntos na área. Covid faz a primeira morte e é penalti para Portugal. Onde é que está o emoji amarelo com aqueles corações assim, em cima da cara do bebê? Minha avó é uma pessoa que diz que 16 euros de fatura da luz é muito dinheiro e dá-me 20 euros para tomar café. Nós homens não, antes do Covid nós já respeitávamos o sustanciamento social. Nós vamos mijar, é ao 1, ao 3 ou ao 5. Estamos ali, já há aquela separação. Eu não chego à vira de uma gaija e digo, vamos no escurinho fazer o bará bará, bará 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 bará, bere bere bere. Os mongolotes também só têm um problema nos cromossomas, porque não são deficientes, só têm um problemazinho ali nos cromossomas, mas o resto está tudo bem. Se aturar um bebê no restaurante a chorar já é uma merda, imaginem o motorista aturar aqueles caralhos todos a chorar dentro da carruagem. Não façam compras de Natal com muita antecedência. Até porque muita gente a quem vocês iam dar presente nem sequer vai chegar ao Natal. Estou? Olá, indígena? Olá, tudo bem? Fala de Portugal? Está tudo bem? Olha, desculpa só ligar agora. É que nem sequer sabia que tinha este telemóvel. O super transsexual! Isto parece um gato, por acaso. Então, olha, se isto parece um gato. O Linguinhas, o Linguinhas, o que é que é o Linguinhas? O Linguinhas é um gajo muito magrinho que não tem sequer cara para levar uma lapada. Lapada, que é uma chapada. Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem. Agora vamos embora porque eu vou mostrar as coisas ao mundo.